O presidente Lula deu o aval para o exército desmontar o acampamento em frente ao quartel-general de Brasília somente no dia seguinte aos atos de vandalismo que ocorreram na capital federal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ação da polícia militar no QG, que aconteceria na noite de 8 de janeiro, dia da invasão, as sedes dos três poderes, poderia causar um desastre, com conflitos e até mortes. Lula queria que as prisões fossem efetuadas ainda no domingo, mas concordou em recuar por conta do alto risco informado pelo exército. Com isso, a PM e as Forças Armadas iniciaram o desmonte do acampamento na segunda-feira pela manhã, resultando na prisão de 1.200 pessoas. Bissoli, aí o presidente querendo que pessoas sejam presas. É esse trecho da notícia que mais entristece meu coração tropical já coberto de neve. É isso que é o mais triste do que aconteceu, Pauvinato. Ocorreram fatos reprováveis, abomináveis, nós tivemos a oportunidade de falar aqui e condená-los. O problema é que isso que ocorreu dá agora ao governo a condição de criar uma série de atitudes para perseguir aqueles que julgam seus adversários ou aqueles que não são seus eleitores, com base nesse ocorrido. Então, tudo se cria agora. É projeto de lei do Ministério da Justiça, é ações do governo federal, é perseguição a militares, é a desmilitarização do Planalto. Tudo agora é em função do que aconteceu. Por isso que é muito triste a gente verificar um fato como houve, mas faltar a grandeza de alguém que conduz o país, como presidente, em tentar pacificar e não acirrar e aumentar ainda mais essa tensão, causando esse tipo de conflito, achando culpados e apontando alguém que se diz julgado, culpado, sem ter tido direito de defesa adequado, que é o que ele fala em relação aos processos dele, vem agora e, de forma sumária, sem a devida investigação, sem as devidas provas, começa a achar culpados e aplicar pena a todos. Me parece que o que ele advogou em seu favor, quando necessário, não é a prática que ele aplica para os demais, quando ele tem a chance de apontar o dedo e já indicar culpados e sair aplicando penas. Exatamente. E aí, alguém quer fazer alguma consideração sobre esta fala magnânia? Quero também. Por favor. Fica à vontade, Rodolfo. É uma falta de compaixão, uma falta de respeito vindo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele está já dizendo que queria que essas pessoas fossem presas sem ao menos uma investigação, sem tempo hábil para uma investigação de verdade e apuramento dos fatos. O que me deixa meio chateado, porque ele é uma pessoa que sabe o que é estar encarcerado. E no caso, ele deveria pensar um pouco mais antes de estar falando dessa forma, porque ele como o maior executivo do Brasil, tendo ali os seus ministros, tendo ali toda a polícia militar, tendo todo o amparato, a última coisa que ele deveria vir a público falar é que ele gostaria que essas pessoas fossem presas. Ele deveria mostrar solidariedade, um pouco de carinho e um pouco mais de compaixão, porque ali, sim, tinham muitas famílias que nem participaram dessas manifestações. Existia um grupo gigantesco que, sim, mereciam e merecem estar presos, mas um pouco mais de compaixão e cancha de galinha não faz mal para ninguém. Olha, corroborando com o que vocês falaram, nem quero entrar nesse item, quero destacar um outro ponto. O Lula queria que esses acampamentos fossem desmontados, desmobilizados, as pessoas fossem presas, enfim, seja lá qual for a linha de raciocínio aí. No domingo, no dia 8, no dia dos acontecimentos, ele recuou, permitindo que fosse feito na segunda-feira, em função dessa relação frágil que o presidente Lula e alguns chefes das Forças Armadas tentam, enfim, deixar isso aí um pouco no ar. Mas isso acho que é importante ver. Ele queria que a coisa acontecesse no domingo. Ele deu a entrevista, estava em Araraquara, e a ideia do Lula era, vamos varrer isso agora, vamos prender todo mundo, vamos fazer acontecer no domingo. Mas aí ele ficou um pouco receoso de que essa ordem dele não faça bem. Nos acampamentos a gente tinha ali familiares de militares e tal, então ele foi, talvez até de certa maneira, nesse aspecto bem aconselhado, para que aguardasse um pouco, e então na segunda-feira isso aconteceu. É, e tem investigações também primárias que dizem que dentro dos acampamentos haviam terroristas, haviam vandalismo, haviam um índice grande de bombas. Eu vou classificar como terrorista, tá? A gente já falou aqui que não podia falar terrorista. Como é que classifica essa pessoa? Não, mas é, juridicamente não é certo. Ok, a pessoa que tem uma bomba dentro de um acampamento, guardar querendo explodir, eu vou chamar do quê? Aí é polícia. É, mas isso aí. Eu sei provado isso, mas eu não vi a palavra. A questão é, a questão é, a desinformação que assola esse país sem. Exatamente. A desinformação que assola esse país é a Sars. Aí vem o Lula, ele cria, ah, vou pegar a AGU, vou fazer a Procuradoria da Democracia. Resolver o problema da desinformação. Criou mais um. O que é a desinformação? É mentira, a desinformação é mentira, até... Porque se não esvaziar é a palavra também, né? Desinformação, não sei mais, desinformação. Bom, acontece o seguinte. Quais as grandes desinformações que nós recebemos até agora? Que o impeachment foi golpe, que o Lula é democrata, porque democrata não tem amiguinho em Cuba nem na Venezuela, que se ocupe o cargo de ditador, né? Pode até ser amigo de uma vítima, de um oponente, de quem luta pela liberdade, mas amigo do ditador não vai ser. E tem uma outra também, né? O que Lula diz quando entra no governo e vai falar pra todos, vai dar as suas coletivas, as suas entrevistas, né? Eu peguei um país em uma terra arrasada. Não tinha 25 mil reais numa conta. Não tinha isso. Nós vamos começar a velha mentira, a desinformação da herança maldita.